Olá, nesse vídeo, questão número 1 da sua lista de exercícios. Temos aqui as informações. Seno de x é igual a 4 quintos. E este x aqui está entre π sobre 2 e π. Já já iremos ver o que essa informação quer nos dizer. Pede-se para encontrar o cosseno de x e também a tangente de x. Nós sabemos que um π radiano equivale a 180 graus. Então, se eu fizer 180 por 2, vamos encontrar como resposta 90 graus. Então, 90 graus menor do que x e o x, por sua vez, menor do que 180 graus. Aí você sabe que os arcos que têm a sua extremidade entre 0 e 90 graus pertencem ao primeiro quadrante. Já os que vão ter a sua extremidade entre 90 e 180 graus vão pertencer ao segundo quadrante. Então, essa informação aqui, implícita, diz que o meu x é um arco do segundo quadrante. Lembrando que, usando a dica do C, da co, temos aqui o 12, o 13 e o 14. Coloca-se aqui o mais, aqui o mais, aqui o mais. A tangente, que eu vou querer encontrar também, vai ser positiva no primeiro e no terceiro quadrante. No segundo, ela será negativa. E também no quarto. Já o cosseno vai ser positivo no primeiro e no quarto quadrante. Então, no segundo, o meu cosseno vai ser negativo. E também no terceiro quadrante. Bom, já que eu tenho o seno e preciso encontrar o cosseno, um dos mecanismos que eu posso utilizar é a relação fundamental. Que equivale ao seguinte. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Se for do mesmo arco, a resposta é sempre igual a 1. Aqui, no caso, o meu seno vale 4 quintos. Então, 4 sobre 5, mas o meu seno está ao quadrado. Então, esse valor vai ficar ao quadrado. Mais cosseno de x ao quadrado. Isso igual a 1. Vou deixar o cosseno de x ao quadrado antes da igualdade. Então, este 1 aqui eu vou repetir. Essa potência de uma fração, os dois termos da fração ficam elevados ao expoente. 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25. Ficando, então, 16 sobre 25. Vou passar para cá. Passou subtraindo menos 16 por 25. Cosseno de x ao quadrado vai ser igual. Tu pode fazer direto aqui, né? Multiplicar e subtrair e colocar sobre 25. Porém, se quiser fazer passo a passo, faz assim, ó. MC quem é? É o 25. 25 por 1 dá 25, vezes 1. Ficou 25. Isso aqui menos. 25 por 25 dá 1. 1 vezes 16, 16. Então, cosseno de x ao quadrado vai ser 25 menos 16. Ficou 9. 9 sobre 25. Continuando comigo ainda. Cosseno de x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 9 sobre 25. Agora há pouco, falando sobre os quadrantes, nós combinamos que o cosseno no segundo quadrante vai ser negativo. Então, ali temos mais ou menos. Vou pegar o menos. A raiz quadrada de 9 é 3 e a de 25 é 5. Bom, a primeira coisa pedida na questão, nós encontramos. Cosseno de x igual a menos 3 quintos. A questão também pediu a tangente de x. Aí nós sabemos que eu posso encontrar a tangente fazendo o seno dividido pelo cosseno. O seno é encontrado, aliás, o seno que foi dado vale 4 quintos. Temos aqui, então, 4 sobre 5. E o cosseno que eu encontrei vale menos 3 quintos. Aí, nesse momento, tu tens a opção de fazer o passo a passo, que seria repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Porém, antes disso, lembrar que a fração indica uma divisão, e na divisão mais, com menos, dá menos. Mas, como eu dizia, ao repetir a primeira, ou a de cima, e multiplicar pelo inverso da segunda, você iria perceber isso aqui. Eu iria poder simplificar o 5 com 5. Sobra para mim, então, o quê? Menos 4 terços. Porém, este modo que eu aqui resolvi com você, foi utilizando a relação fundamental. Existe um outro modo. Vamos conhecer, então. Aliás, você já conheceu na explicação teórica do conteúdo, né? Vamos, então, fazer usando o triângulo retângulo. Vamos desenhar aqui o nosso triângulo. Nosso triângulo retângulo. Não tem que ser fiel às medidas dadas, tá? Triângulo retângulo. Aí, eu sei que o seno de x vale 4 quintos. Eu recomendo que você bote esse triângulo x bem aqui, ó. E lembrar que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Se eu botei meu ângulo x bem aqui, o cateto oposto vai ser aqui, ó. Sua medida vai ser 4. E a hipotenusa está de frente para o ângulo reto. Vai ser 5. Esse valor desconhecido, que eu vou precisar dele, que é o nosso cateto adjacente, vou chamar de K e vou aplicar Pitágoras. Bora fazer o quê, nós? K t ao quadrado mais K t ao quadrado igual à hipotenusa ao quadrado. Então, K ao quadrado mais 16 vai ser igual a 25. K ao quadrado vai ser 25. O 16 que está somando irá passar subtraindo. Ficou, então, que o meu K ao quadrado vai ser igual a 9. Aí, eu posso pensar o quê? Tirar a raiz de 9, que vai ser igual a 3. Ou lembrar que 3 ao quadrado é igual a 9. Não vou aqui nem falar do menos 3, porque o meu K está indicando uma medida e eu não posso ter representando uma medida um número negativo. Então, o meu K vai ser igual a 3 porque 3 ao quadrado é 9. Bom, se o meu K é igual a 3, agora eu posso voltar para cá e já encontrar o meu cosseno, porque o meu cosseno vai ser negativo porque ele só é positivo no primeiro e no quarto. Então, vide aí o começo do vídeo, tá certo? E o cosseno é o K cateto adjacente sobre hipotenusa. O meu K, que eu acabei de encontrar, vale 3. Então, ficou menos 3 sobre 5. E se você observar, eu havia encontrado essa mesma resposta utilizando a relação fundamental. A tangente de X vai ser cateto oposto sobre adjacente. Não esquecendo que, primeiro, você tem que botar o sinal da razão trigonométrica, aquele respectivo arco. Então, no segundo quadrante, a minha tangente é negativa, cateto oposto é 4 e o adjacente é o nosso K, que vale 3. Claro, qualquer um dos dois modos está valendo. Fique à vontade para aquele que você se identificar mais. O melhor modo é aquele que você faz com segurança e não erra. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.